A primeira vez que eu vim a Recife foi nos anos 70, mais precisamente em 1978, por aí. E eu vim aqui fazer a divulgação de um disco meu, pelas rádios, pelas televisões aqui de Recife, e eu fiquei assim, eu acho que eu me encantei pela maneira do Pernambucano receber as pessoas, e isso acho que me tocou muito. E a partir de lá, naquele ano de 68, eu voltei muitas vezes a Recife, fiz muitos shows aqui em Recife. O que me chamou a atenção disso foi minha amiga Célia, Célia Mendes, e ela me disse, Emílio, você tem estado muito em Recife, e você vem, você faz os seus trabalhos, mas depois você continua na cidade por mais alguns dias, e isso tem se repetido assim, tem sido uma coisa constante, e eu acho que você é uma coisa cara, e aí eu acho que você deveria ter, já que você gosta tanto daqui da cidade, acho que você deveria ter um lugar pra você aqui. E ela então me ofereceu um atelier que ela tinha no prédio dela, no último andar, e ela resolveu passar o atelier dela pra mim. Mas em Recife pra mim, em princípio, é uma coisa de lazer, não é pra não fazer nada, na verdade. É pra curtir meus amigos, meus amigos queridos, a gente come muito, se come muito, restaurantes, bebidas, alguns encontros, reuniões, quer dizer, isso é o que acontece comigo aqui no Recife, a gente vai às praias, no princípio é isso só. Mas é inevitável que eu receba os convites pra cantar também. Então a gente consegue reunir aqui no Recife, o último é agradável, né? A promessa, muita coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita...